Fala aí galera, beleza? Aqui é o Chefe, estamos aqui galera de volta no nosso querido The Sun Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a série, vamos lá continuar aqui nosso querido Detonado Eu percebi que aqui a carinha ali, o que acontece? Ele perdeu a filha dele, tá galera? Aí ele tá tentando encontrar a filha dele, a gente vai tentar ver se a gente acha a filha dele Vamos ver aqui, que a mulher falou alguma coisa com a gente, né? Vamos ver o que tem pra falar agora Ela falou que vai chegar alguém da segurança velho, pô de louco Eu guardo um pouco de sucata, eu vou juntar um pouco de sucata ali, eu acho que vou tentar ver se eu junto ali o máximo uns 100k Não sei se ele não já tá sabendo, meu bai Velho, eu queria saber o que ela quis dizer com a segurança vai chegar, mano Eu pensei numa parada aqui agora, muito louca Muito, muito, muito louca Não dá pra ver né velho, mas essa porta aqui eu tô com muita impressão Muita impressão, eu fiquei aqui reparando Que é aquela porta lá do segundo mapa Como a gente caiu aqui Eu tô achando que aquela porta do segundo mapa, a única que a segurança fica lá Certo, eu vou subir aqui pra gente pegar um item ali Eu só vi ele aqui em cima da casa, olhando pra cá, eu vi ele lá em cima Eu vou ver se a gente consegue pegar quando a gente continuar Porque a gente não abre ainda, tá tudo bem, beleza Aqui tudo tem um colex Vem a ficha e em cada barrinha Pô Dando um ataque Vou passar por aqui, porque aqui é o único caminho que a gente tem Nossa, não tem como calar esse cara não velho Aqui eu vi que tinha um inimigo e um drone, cara Eu vou tentar ver se eu pego primeiro o drone Eita peura O que que é isso, cara? O que que esse drone fez aí, moleque? Também tá dando tipo um escudo pra ele, né? Caramba, ele tá dando um escudo pro bicho, velho Olha isso, que bicho nojento, cara Pronto Pronto, quer ver agora, pô Dá escudo, malandão Ooooo Agachou aí, né? Toma Toda vez eu arranco o braço dele na esperança, sabe? Vai me dar o lança chamas A gente já tomou uma paulada aqui Já perdeu vida pra desgredo ali, mano Sem empanhar pros atos Eu vou dizer que eu estou surpreso que o management pudesse enviar alguém para a inspecção Segundo as, ahm, circunstâncias Bem, de qualquer forma Eu sou Dr. Gene Barrett Project Lead na Utopia Head of R&D Apologias, claro que você conhece tudo isso Eita, o cara fez... Nossa, velho O cara fechou nossa cara, mano Que doidão, se eu entrasse aí Você tava fudido, cara Olha aqui, tem item dentro da caixinha, galera Ah, itens reparatáveis Coletor de adrenalina, que parada enlouquece aqui, mano? Que implante doido é esse? Cadê o implante? Ah, tá aqui, ó Consumo de energia, consumo de potência Agusta o sentido fazendo que os inimigos pareçam se mover mais devagar Caramba Caramba, esse aqui é bom, hein? Hum? Esse aqui eu acho que tá compensando a gente colocar ele, velho Eita, filho O cara já tava aqui do lado, velho Olha isso Vem cá Vem cá, botar fogo aqui, vem 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 pra cá, seu pilantra Como? Porra Morre aí, infeliz Por que que ele não morre, cara? Lá Só eu que tenho que me lascar ali Ah, tá tudo assim, é? Eita, pelo Aqui tem gente pra desgredo aqui, mano Que mata esse cara aqui pra ele não vir atrás da gente Ah, mas ele não vai vir não, ele tá muito... Nossa, lá tem um dronezinho e tal Toma aqui logo um backstab, gorotão Toma aí Toma aqui outro backstab, lindo, maravilhoso Cadê tem um outro carinha ali, mano Queria pegar aquele cara ali em cima Só pra me ensinar pra ele Ah, achei, moleque O drone infeliz, cara Poxa vida, moleque Nós já tomamos um pau aqui já, cara Ai, já começou as mortes, galera Ai, já começou as mortes, galera Mas não tem uma visão que a gente não morre, velho Passa aqui Aquele robozinho é muito chato, velho Será que agora vai tá com... Passar um negoçado ali lá? Passar um negoçado ali lá Calma, não tenho tempo pra você não Não quero nem um papo contigo, mano Eita, pelo... Olha isso aqui, mano O cara tá com roupa diferente, cara Que misera que foi essa que aconteceu Que explosão de louca foi essa? É isso, mano Isso aqui é outra roupa, velho Sério mesmo? O que esse cara tá usando aqui é outra roupa, velho Dá uma loucura igual aqui, mano Dá para dar next step Ai, dá tipo uma explosão na louca, velho Ah, pegou fogo que é nele, burro Boa, moleque Essa parada que os caras jogam aqui não pode pegar fogo não Se pegou fogo já era chegando Não sei se Pera aí que eu vou dar um jeito aqui velho Eu quebrei aquele um filho Espera aí que eu vou Boa Agora não vai conversar meu brother Aqui ó Você vê como é que é a situação viu Vou ensinar para você direitinho Cadê Tem mais um aqui né Onde é isso cara Toma aí Miserito O cara tomou muito pau aqui velho 65 Ele não dá para a gente pegar Aqui em cima tem uma parada aqui que dá para a gente mexer né Onde é que vai abrir Onde é que vai abrir né Eu sei que podia abrir aquela sala de cima lá Eu vou até dar uma olhada Né Eu vou até dar uma olhada Se vai abrir aquela parada aquela sala ali de cima Esperar porque aquela Virou? Não virou não Porque eu ia dar um pau no que o doutor ali dentro meu brother Agora mas ia ser com força Eu sei que a gente não abre agora Eu sei que a gente não abre agora Olha que beleza Que feliz Entendi aqui agora a parada Aqui é a sala ali que solta aqui algumas coisas aqui de enquanto Beleza Eu vou dar uma olhada mais nessa sala Tem uma porta aqui Tem um negócio que vai ir para o segundo andar aqui Tem uma bestinha do fogo ali Deixa eu descer mais um pouquinho e a gente vai ensinar para ele Essa caixa aqui dentro por que? Tem uma porta aqui Opa tem umas pradas aqui mano E aqui é uma diversão Tem uma porta aqui Cacete, o cara explodiu velho Ah não, ele bateu na parada atrás e já era GG na parada Vamos subir aqui, ver o que que tem aqui então Atalho já? Isso aqui já vai ser um atalho mano Isso aqui já vai ser um atalho mano Vamos ver para onde que vai isso aqui Onde é isso mano? 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 Deixa eu pensar onde é essa parada Eu não sei se eu caio ali Onde é isso aqui Ameita a situação Ah, vou pular Eita peura! Não, mas aí foi Aí foi Foi sacanagem hein mano Na moral, você fez uma palhaçada aqui agora hein Só por causa disso Aqui tem uma porta Aqui tem uma porta Não faço ideia onde é Espera aí que eu vou abrir a outra Dá para abrir de boa Não dá para abrir Eu tenho que arrumar um lugar para poder abrir essas portas aqui Eita peura Velho, esse cara está Entricidando aqui mano, na moral Então vou aqui pai Então vou aqui pai Espera, tem dois Por que que o negócio não pega nem usar velho? Me explica Por que que esse cara tem que eu não tenho Vai correr Vai que pega mano Vai correr Não me deu nada, eu morri Tem outro aqui né, então beleza Cadê esse cara? Esse aqui está doidão Não sei por que esses cara vai vir e mexe Ela me acerta velho Não sei por que esses cara vir e mexe Por que tem outro aqui no moco de? Tem outro aqui no moco de? Caramba velho Cara, ele pensou em mim, ou esses caras parece que ficou mais rápido na parada? Ou eu to ficando doido, mano? Hum, tem um carinha bem aqui na passagem de 50 Não sei o que significa Deixa eu dar uma olhada pra fazer mais... Ah né, então por cima aqui da parada e tal E eu só tenho um negócio de recuperar a vida, eu to fudido, mano, na moral Boa Agora a gente vai poder abrir aquela porta ali, então beleza Caramba, aqui ele só anda pelos tubos, ai Pera ai, mano, eu vou ver o que que tem aqui Não é que esse cara aqui é bom essa porta não O que que tem aqui nessa caixa Não dá certo velho, ela não ranca a vida desses caras velho E eu curti a arma assim, na moral Que isso cara Deixa eu ver o que que tem aqui pra frente Opa Tem pra cá Temos pra cá Vem velho Tem caminho demais pra gente seguir, mano Eu acho que aqui vai dar bem Não sei Se você esta enganado, eu acho que aqui vai dar bom Não tem jeito Não tem por onde correr, mano Qualquer Deixa eu acender a luz aqui, mano Qualquer lado aqui Pera Que que eu caí Não era pra ter caído, mano Ah, eu caí na sala do doutor Nossa, eu vou descer o cacete ali agora, mano Eita peura Eita, eita, eita cacete Sai fora, mano Sai fora, mano Cadê a porta Cadê a porta Cadê a porta Essa porra não morre não, velho Isso não morre, cara Puxa Abre, eu vou lá Eu vou lá agora, agora Vamos lá galera, cheguei aqui Eu só não cheguei mais rápido Eu só não cheguei mais rápido, velho Porque Eu perdi o caminho Vem gostosão Vamos ver até quando você vai aguentar então Eu vou ali, eu vou correr abrir aquela porta ali, mano Correu Chupa Chupa Cara infeliz Eu passei correndo tudo Também Tudo, 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 tudo Opa, tem um item aqui, bom Ahn Novo empate adquirido Ah, isso aqui não é aquilo que a gente deu por que cara, velho Não é não Neutraliza gás tóxicos, permite que você respire normalmente Olha isso moleque Isso aqui é muito bom, mano Velho Nós tava precisando desse aqui Porque A gente deixou tanta coisa pra trás Por causa desse gás Olha que que feliz Onde que esse cara me achou, mano Eu vou voltar lá Na PQP Vou te matar não Vou ser muito parceiro seu agora Vou matar ninguém aqui não, beleza? Vou matar um cara aqui, esqueci de pegar essa parada aqui Velho, esse negócio do gás tóxico aqui vai ser Nossa, vai ser uma grande ajuda Ah tá Aqui, aquela hora quando eu vim aqui, eu virei direto pra cá Onde que saia aqui é a SASE Aqui tinha uns barril aqui, cara Eu quebrei e tem essa passagem aqui, ó Mas aqui por enquanto agora não dá pra acessar, ó Deve se acessar pro outro lado Vou continuar por aqui porque lá tem Mais dois caminhos lá pra gente ir Certo Na verdade eu nem matei os caras daqui Mano E eu nem sei se eu vou matar também Porque eu acho que não vai compensar não Vou passar correndo aqui Pular Tem um cara aqui Beleza Temos aqui, a passagem de cá e essa de cá Vamos por essa aqui Vamos ver onde que a gente vai sair Vamos ver onde que a gente vai sair Aqui foi o caminho que eu Que eu falei que eu peguei errado Só que eu quebrei aqui pra falar, não é aqui não Tem alguma merda grande aqui Ah, tem um Doidinho ali Não tem Preto ver se não tem mais nada por aqui Não tem Não quebra? Não Vamos ver onde a gente está Parada que ela mexeu ali velho Não sei se vocês estão vendo ali Caramba Tem outra passagem aqui Caramba Que escuro Caramba Tem robô aqui dentro Poxa vida Caramba E pra cá tem? Tem O doidão vai bater e vai quebrar essa porta Não O doidão Tem essa porta para nós Que bugai O que é o cara do começo velho Tô achando que aqueles caras lá do começo Tô achando que aqueles caras lá do começo Que merda que foi esse Não Me deu um medo aqui Sinistro Parada agora parece que ficou sinistro E que chegaram Não É bom É bom É bom que falta dois Não vou brigar com vocês Ah aqui tem um oidão Olha aqui velho Estão perseguindo meu chapa Estava me perseguindo é Estava me perseguindo é Estava me perseguindo é Nem mostrou lá Pode cair aqui Aqui tem uma passagem por ali E um para lá que não está aberto Aqui tem alguma coisa? Não tem nada Não tem nada Nada doido isso aqui Um motorzão mais louco né velho Então o cara lançamos ali Tem um robô do lado dele Pá Tá tranquilo O robô agora é de lane A gente podia achar esse drone né velho Ali o cara de fogs Tá com foco Olha isso mano Velho Esse é malandro Já joga isso aqui Pá Já mete o fogo e explode Não é o cara de fogo não? Não pera ai Toma chegada ó O que? Caramba o que que eu peguei aqui mano? Equipamento de elite risco destruidor Caramba mano Não Então dá para poder pegar o set dele velho Ah não Nossa ficou bom Agora eu fiquei feliz Nossa moleque Tem mais um item aqui Novo implante adquirido Vamos ver aqui Vamos ver aqui O que que é esse Esse aqui ganha mais um negócio aqui Aquilo aqui ó Função de energia Dano eletal alto As armas recebem um bono de dano elemental Beleza Bom para aquelas armas que tem um dano elemental alto Essa nossa aqui se eu não me engano Essa nossa aqui se eu não me engano Ela não tem dano elemental não Então tem hein 15% Eu acho que seria uma boa hein velho Opa Eu vou botar esse aqui como favorito Que ai dá para a gente mudar aqui para o transatio para cima O guerreiro ali Beleza Vamos ver o que que tem aqui Aqui tem uma passagem para trás Tem uma boneca de fogo ali Falta fogo Eu quero que você recarrega Vem bitch Ah moleque Poxa vida velho Como que eu não vi moleque Velho aquele bicho é muito chato mano Eu vou perder mais 5 minutos de sucato velho Ai velho Oxe eu estou todo doido meu Aqui Aqui tem uma outra porta galera Vamos tentar pela outra porta que tem aqui Para a gente ver Eu achei bacana os negócios que a gente pode conseguir A gente consegue o equipamento dentro mano Vamos ver se a gente consegue Vamos tentar ver se eu consegui o negócio da cabeça aqui Mas não consegui Ali a gente abriu Mas ali nem compensifica aquele esqueleto ali Aqui tem essa parada Aqui tem essa parada essa Aqui ó Aqui é só para poder pegar um item aqui mesmo Aqui tem essa parada Opa, pegamos a cabeça Tô achando que já pegou e soltou fogo demais Vou colocar o bichinho que a gente dá muita porrada ali Vou pegar a perna Corre não, meu brother Ah, velho, morreu Opa, pegou? Não pegamos Olha isso, velho O robôzinho achou os caras Para de pular, velho O robôzinho achou os caras aqui e caiu matando E aí, boa, boa Parece que quanto mais dano você dá Da parte que você quer Vai ter chance de arrancar ela, entendeu? E eu não quero matar os caras muito rápido Então, como que eu vou conversar? Isso! Boa moleque, falta o que? Consegui a cabeça, perna e braço, não falta mais nada Da parte dele não, aqui é a parte que eu falei galera Viu que não tem como passar agora Vê se a gente consegue chegar lá o mais rápido possível Eu já cheguei aqui galera Vamos pegar esse cara aqui Ah velho, morri de... Caramba velho, isso aqui foi só morte hoje mano Poxa vida galera, velho o negócio tá ficando Tá ficando Sério velho, perdi mais 6 mil Brincando assim velho Mas eu vou lá velho, eu vou lá que eu sou maluco Por isso, velho Chegamos a tempo Cadê meu sucato? Cadê meu sucato? Ah boa moleque Não tem nada aqui Pera aí, velho Acabou no sinal C De novo não moleque De novo não moleque Agora esse cara vai vir comigo Sério mesmo Agora eu to do lado Velho, eu nunca morri Tanto como eu to morrendo Nem para bolas cara Nunca morri tanto cara O maior desafio agora é matar esse cara O maior desafio agora é matar esse cara Nem querendo Ah, que gracinha Né velho Não, para melhorar, vocês viram o que estava vindo ali galera Meu Deus Esses caras aí querem me arrebentar mesmo Fiquei a saber como é que o cara vai Usar aquela parada ali em cima Tô muito curioso para saber, de moral Olha aqui, olha aquilo velho Cara velho Um tapa desse cara me... Me deixou na lua mano Cadê o robôzinho desse cara? Ah, ta aqui, ta aqui Vem aqui Será que eu chamo ele? Vem? Fiquei Vem aqui Vem aqui Eu vou lá Então o robô vai ter um me lasquei Vai carregar não Chegado Beleza, vamos ver o que esse cara estava protegido aqui atrás Quer ver que é como é nada Que apostar quando comi que é nada Isso é legal Isso é muito legal Mano O robôzinho é chato mesmo Na parada Que robôzinho Que robôzinho em xarope Mano Quebrar logo esse braço Não, mas aí é sacanagem E aí já é E aí E aí Toma É A galerinha falou que realmente o negócio fica difícil aqui pra frente Vamos ver Deu Deu outra volta Vamos lá Vamos ver que esses caras estavam aguardando mais alguma coisa aqui Tem mais alguma coisa interessante por aqui Tem Tem mais merda Eu to quase achando que aqui Deixa eu ver se tem porta ali Tem porta ali Boa Boa Ah moleque Agora sim rapá Agora sim rapaziada Agora estamos eleito mano Abriu uma passagem secletes Aqui E tá tranquilo Também aquela hora foi vazado aqui velho Porque Nossa Deixa eu armazenar aqui mano Mais sucata Eu quero ver se eu junto uma quantidade muito boa Boa Galera a gente vai ficar por aqui então Ah Velho Nunca eu morri tanto como eu morri agora velho Pelo amor de Deus velho Então é isso aí galera Muito obrigado a todos vocês Espero que tenham gostado mais um Querido detonado Falou E até Peço adeus E sempre todos os dias que clareio Meu horizonte trago a bênção Na minha vida Pois o meu futuro pertencia a ele Cê tá ligado Esperança e fé Caminha junto lado a lado Tuas armas necessárias Pra você vencer a guerra Sou apenas um filho de Deus E quero o melhor dessa terra Dessa terra O melhor dessa terra